Chega mais aí pessoal, muito bem-vindos ao canal Hightower Branco, eu sou o Betão e a gente está aqui para tomar mais um cafezinho com videogame. Convido vocês a pegar sua xicrinha de café aí e vamos bater um papo rapidinho sobre o mundo dos games que eu vou tomar meu cafezinho aqui. Bom gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Resident Evil. Enquanto está todo mundo esperando o remake do Resident Evil 2 e também as datas, como é que está ficando, qual a plataforma que vai sair primeiro, etc, etc, a gente recebeu uma notícia hoje através do Tecmundo Games, eu vou deixar o link aqui na descrição com a reportagem completa, falando que a Capcom confirma que já está trabalhando em um novo Resident Evil e que não é um remake, é um Resident Evil para dar continuidade à série. Na reportagem aqui, eu vou ler na íntegra para vocês e vamos ver o que a gente consegue concluir. Dois diretores da desenvolvedora japonesa Capcom confirmaram que a entrevista que a empresa atualmente trabalha em um novo e ainda não anunciado título da franquia Resident Evil. A informação é do site Stivivor, acho que é assim que se fala, que obteve a tradução da conversa feita originalmente em japonês graças ao usuário CVX Freak, CVX Freak em inglês. A informação veio do diretor de Resident Evil 7, Koshi Nakanishi, e o responsável por Resident Evil Revelations 2, Yashiro Ampo. Essa é uma informação do Yasushiro, tá gente? Da última vez, eu me enfoquei em fazer um jogo sobre medo, mas não podemos nos esquecer dos personagens e da história existente. Ao criar um pilar que diz Resident Evil é um jogo assustador, nós também tornamos mais fácil o desenvolvimento de outros elementos, afirma Nakanishi. Além disso, há muitos criadores da Capcom, e eu me incluo nisso, que amam Resident Evil, e nós também jogadores, né gente? E Ampo tem algo valioso e em desenvolvimento também, completa. Então aí assim, depois tem uma parte da reportagem que tá falando assim, o que será, o que pode ser, né? Inclusive eles fazem uma brincadeira aqui, né? Eles falam Resident Evil 8 ou Resident Evil Revelations 3, a gente ainda não sabe direito o que vai acontecer. O de fato é, a Capcom tá sim desenvolvendo o novo Resident Evil, o que é muito bacana pra quem é fã da série. Eu sou fãzaço da série, então eu posso dizer que Resident Evil é uma das séries que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto. E agora vamos acompanhar aí os próximos dias pra ver se saem mais notícias e o que a gente pode esperar disso daí. É isso aí gente, espero que vocês tenham curtido o seu cafezinho, que vocês tenham gostado da notícia, e a gente segue em contato aí nos próximos vídeos. Muito obrigado, não esqueça de deixar seu like, que ajuda demais aqui o canal. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que gostam de Resident Evil, que estão no universo, que está no universo gamer aí. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí o sininho ativado pra receber notificações de vídeos novos. E tamo junto galera, muito obrigado e até logo, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri